Salão pra ele fazer isso aqui, ó Tá chorando por quê, pai? Não ia vir por quê? Tô em casa, pai Ó, empinar o pipo aí, pai Os caras cortaram Qual foi, pai? Caralho, pai, meteu um... Vai lá, vira aqui Caraca, viado Não vai falar pra você Pagando pau não, mano Tá ligado, pai Eu vim aqui, mano Que que foi, pai? Vim na pipa, pai Bateu energia, mano Muito louco Só, mano, o que eu tô sentindo, tá ligado Não tô bêbado, não tô drogado, não tô nada Só que você entra ali, mano Você vê aquele... Academia tudo de preto, mano Só que você vê os ETs assim, mano Bate... Sei lá, mano Energia muito forte, tá ligado Perdeu um pipa já? Já, já perdi Por isso que tá chorando, pai O cara cortou na mão, pai Não é bom nem gravar isso aí, mano Grava isso aí, pai Você vê que é louco Você dá risada ao mesmo tempo E chora, cara aí Não, mano, eu vou falar assim, mano Só muito intenso, mano Não senti menos aí, assim Vai que não pipa com nós, pai Vamos? O cara já cortou tudo, pai? Ó, mano, eu vou fazer É uma máquina de conteúdo, mano Tá com nós, pai Vai morar com nós aí? Qual a chance? Ah, tem que ver, mano Tem que ver o quê? Pô, vou te falar um bagulho, mano Vamos aí, pai Três anos atrás, aí que isso Puta só Três anos atrás Quatro O Bambam falou assim Oi, pai Mano, é que você... Mano, tá ligado? A energia que eu tô sentindo, mano Eu vim aqui ver, mano Eu vi isso aqui no tijolo, mano Construindo Tá ligado, mano? Você se estoura, mano Eu vi você gravando na outra casa Você morava, mano Você tirando a tinta Pra ver lá escrito Ô, ô, eu sou fã Não indolato, não indolato Eu sou a cara Não indolato pra você Mas eu te admiro, mano Tá ligado? Vamos pirar o pipa junto agora, pai Beleza, mano Tá ligado? Vamos morar com nós, irmão Deixa eu só terminar Aí o Bambam, ó Só terminar Então, tá focado Só terminar Só terminar o raciocínio aqui Pra galera não achar que eu sou doido O Bambam falou assim, Itoguro O Atona atrás falou assim Itoguro, não sei se vai lembrar, Itoguro Você vai ser o próximo cara, velho Que vai influenciar os jovens Mano, e vai fazer eles acreditar Sonhar, mano E é o seguinte Ele fez O Itoguro tá fazendo isso aí comigo, mano Eu imagino que você também Do outro lado, tá ligado? E é aquilo, né, mano A águia A gente só um pardal ainda Mas a gente tá do lado de águia Aí, ó, a moção passou A gente tá do lado de águia Meu Deus do céu, cara Tá tremendo, pai Não, é sério, Itoguro É, porque agora eu tô de boa Dou a primeira vez que eu vi Porque eu tô meio pretendo, tá ligado? Aí eu tô falando essa palavra verdadeira É o normal Então, Itoguro Tem que falar pra quem é vivo, mano Ó, você tá vivo, ó Deixa eu mostrar os corações Bater, mano Parabéns, mano Você é um ser humano, mano Que veio pra brilhar Destacar E dar honra pra quem tem honra Tá na Bíblia, mano Tá ligado? Como que? Como que? Dá honra pra quem tem honra Honra, honra que honra Porra, mano Você paga o preço, velho Paga o preço, mano Você acorda cedo Dorme tarde, mano Fica três dias Mano, olha o tanto de coisa Que você fez, mano Sabe por que eu tô falando daí? Porque eu lembro do começo, mano Vai ficar saturado Que eu tô falando aqui É baseado mais aí Do meu coração E o que que você fez Aqui na cabeça, pai? Não, mano Olha aqui, papo reto Você tá aí, cara Eu não gosto de gravar Não, mostra aí, pai Para de gravar Para de gravar! Olha, Vinícius O que você falou pra mim Aquela hora? O que que eu falei? O que que você falou? Bicho, pai Alô, onde você tá? Tô aqui Venho te procurar Cadê você? Onde você está? Onde ela está? É onde que você tirou Esses pipas, hein? Rapaziada, eu tô feliz agora Ó, não sou doido Comprou pipa Esses pipas aí Chega aí Eu tô feliz O porra de compras Eu trouxe aqui Eu trouxe aqui Eu trouxe aqui Vai lá, coelho Olha, rapaziada Aí, rapaziada Ô, Toguro Ô, você mexe no meu canal Sabe o que eu mando no meu canal? Meu canal é Mansão Grey Eu que sou o dono da Mansão Grey Toguro Segura aí, mano Toguro Vai acontecer um acidente Aqui, mano Brox Vai acontecer um acidente, parça Não, não, Toguro Chega aí, pai Você vai? Tô zoando, tô zoando, Toguro Vou deixar ele ali Chega aí, pai Chega aí É mózinho, moleque Já era, rapaziada Agora já era Agora já era, meu irmão Chega aí Chega aí Lá no subaca aí, meu irmão Lá no subaca aí, é nóis Corta lá Eu saio, Yuri Licença Oi, Yuri Mano, aqui Você tem que falar aqui Parabéns, mano Você sem você E a coragem que você tem Você não me conhece Mas através das lentes Eu te conheci E não é à toa Que o Toguro Você tá aqui até hoje É nóis Ó, desculpa Imagina Bora Chega aí, mano Chega aí, chega aí Caramba, mano Você é louco, mano Cuidado Aqui, mano Ai, caramba Grava aqui Vou virar um mortal pra aqui Não, não, não Não, grava aí, mano Vira um mortal, vô, mano Não sei, mano Me segura, vô, mano Vira um mortal, mano Ah, valeu, mano Aê, posso mandar um break? Toguro, Toguro, te mandar um break Toguro, vô, 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 vô Vem, vô, 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 vô Aí, Vé, Juca Vou falar pra você, moleque Você tá aqui porque você é a cura, mano Vou falar pra você, você parece um emicida, mano Você parece um emicida quando era criança, mano Aí, parabéns, moleque Por você amadurecer ainda criança E ver com quem é a vida Ah, desculpa, mano Cadê se for comigo, do jeito que eu falei Desculpa, mano Rapaziada, não tô doidão, não tô nada Toguro Valeu Valeu, vô, 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 vô Vô, 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 vô Vô, 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 vô Aí, eu faço previsão, Toguro Toguro, eu faço previsão Esse ano, esse ano Ali vai ter um troféu do Passo Repasse Você lembra quando você era criança e assistia o programa de televisão? Passo Repasse? Hoje, você que tá, filho Chegou sua vez, moleque Põe aqui, pai Vai, veste a camisa Veste a camisa da mansão Isso é sua Aqui na mesa eu vou sobar, tío Ah, viu? Ai, que brilho Desculpa Vamos cortar uns picos ali, Pai, macho Vem Desculpa, hein Pô, você vai achar que são doidos Macho Ó, deixa eu ficar aqui Olha aqui, deixa eu controlar a moral Macho Rapaziada Muito feliz de ter vindo aqui na mansão Ó Ô, 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 Beto, olha aqui Desculpa aí qualquer coisa, Pai Bora finalizar aí, Pai Valeu Vem aqui, vem aqui Aí Sempre achei que eu parecia esse carinha aqui Aí, mano, a pressão baixou Marcha, Pai Aí, meu pressão baixou, desculpa Vai, vai, vai Vamos lá, moleque Ajuda aqui, todo mundo Marcha, Pai Ajuda aqui, moleque Eu não estou vendo nada Ai, caramba Ajuda aqui, mano Vai, vai, vai Aí, não está vendo nada Aí, desculpa aí, ó Aí, desculpa aí, vamos lá, Pai Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, para cima, lá, para cima Para cá, aqui Para cá, aqui Valeu, mano Aí, valeu, valeu, mano Aí, Bronx Aí, Bronx Aí, Bronx Aí, Bronx Oi Pode falar para você, moleque Zona Sul Zona Sul Zona Sul Uma espraiada A pressão caiu Hã? A pressão caiu, foi um fogo lá Ele está no banheiro, vai lá com ele Vai lá com ele A pressão caiu, mano Oxi Ô, mano, eu te amo, mãe Se fosse alguma coisa comigo aqui Ai, rapaziada, se não vai virar notícia Aconteceu Calvado do Bronx Se toca, meu irmão Você está bem, boy Estou se tocando, tio Me ajuda Marcha, pai Vai lá, vai, vai Vai me pirar aqui Vai aqui, Togu Você vai achar que as duas doando A minha pressão caiu Togu, Togu Será que eu descobri? Eu tenho pressão alta, mano Aquele dia que eu tomei pré-treino Minha pressão subiu, tio Agora é dia do pipa, pai Marcha Aí, ó Vai aqui Togu, Val, só com você O tempo passa e as pessoas mudam Mas aí Ó O que não muda é a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus é eterna Sou um louco, mas um louco consciente Togu, que é gente da gente O Tchola Na moral, vou te falar Togu, desde ouvinho Vi eles pequenininhos Vi eles cagar Você acha que eu não sei Que o Thiago limpou o seu bumbum? Quando você era pequenininho, Tchola E aí, Tchola Tchola, o que que tu deu para ele, Tchola? Era treino do bom, pai O Bronx deu uma coisa para ele, eu acho Ah, você pode ser na internet? Mentira Mentira, mãe É verdade Não, não, para, mano Eu não usei isso aí, não O que que você fez no cabelo aí? Olha só, mano Você é louco Togu, aí o que eu vou falar para você? Uma simples homenagem, tio Aí, rapaziada, eu vou falar para você Os loucos e conscientes se destacam Os loucos se destacam, tio Jamais esqueça isso, certo? Só não escrever o Toguru Porque o cara não deu mais tempo Porque eu não tinha horário É, eu não vou nem falar mal do cara, certo? Porque se eu lembrasse o nome dele Eu falava aqui, tio Por quê? Merchan, tio Eu faço merchan no cara do Toguru Macho, rapaz Segura aí, Feiju Aí, rapaziada Esse foi o último dia que eu vim aqui Meu Deus é pai Não é padrasto Eu estou aqui Você está ligado Faz ali Toguru uns bife assados Com cebola Para me embaraçar Eu e o Bronx Para nós ver fumar Ei, Bronx Eu vim um dia, mano Com todo respeito Você brigou com a sua miná Mas vira para lá Eu sei que você é Você ama ela Olha o pipa, Baitula Bora empinar, meu irmão Bora empinar, meu irmão Coloca o tênis Você participou do Sintonia Muita loucura Muita loucura Muita loucura para um cara só Conradidantas Conradidantas Que produziu João no mundo da minha vida Eu lembro quando Toguru Eu acompanhava o Lucas Lira Que empina pipa Aê Você é o cara que empina pipa Seis anos eu vivo da pipa Então eu quero ver Pouco que fale mais pipa no alto Ó Estirante Ninguém fala isso comigo não, hein, Bronx Estirante Aê, Bronx Não posso moscar Zona sul, zona chu Zona show Os mano gritam roll Você tem que ser, né, Joe Aê, desliga a câmera Pode ligar Senão os caras falam assim, ah Tava assim porque só está gravando Aê Talento que Deus deu Só Deus pode tirar Segura aqui E o vídeo agora vai acabar Nada Vou cortar uma linha ainda Finaliza esse vídeo aí Finaliza 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 Finaliza, Toguru Finaliza Segura, Feiju Cala lá Finaliza Finaliza esse vídeo aí Finaliza Segura, Feiju Finaliza aí Poxa, eu tomo um pré-treino, cara Porra, é essa que deram pra ele Finaliza Ó Ó O peixão já vindo lá Tô nem aí, mano O garfo só vai ver uma Olha o peixão vindo Olha o peixão vindo Tá passando mal Tá passando mal Sim, sim Fih, tô aqui com uma máquina de conteúdo Fih, você pensa que ele gravou um vídeo Ele já gravou dois Caramba Fala no mesmo Tô nem aí JCA e JCC CCC Mentira, tô brigando com você Dá risada aí com aquele vídeo, mano Ele é sério, pai? Minha pressão caiu, mano Minha pressão caiu Deixa aqui Aí, teu curo, vou te falar Essa mão juntou? Lá na Taguá Eu já me mostrei E o que tá da fé lá Lá ainda Com conversível Segura aqui, ô Esses caras que falam pra caralho Não tô ouvindo Vou falar pra vocês devagar, hein Vai ver aqui, vai ver, tá Tá Valeu, cachorro Você que acompanha o chefão ou não? Lógico que acompanha, sim Ó, Chefão, Rapida Pipeira, Brenin Pipa Combate, todo mundo Pipa do Mogi, Geraldo Relo, Cássio do Relo Procadão do Espita Não era Pessoa, mano, tá passando mal A pessoa tá caindo Pô, pera aí É o que, Beto? Você ia falar? Beto Beto, não pode ir não, Beto Ah, agora não vai lá embaixo, sem dó Acabou, caô Porque o Tomuru chegou Cortou e aparou É o cagonete Olha lá, nós buscando lá embaixo A desalagem mais famosa Era aquela que o Michael Jackson gravou Hoje em dia É essa aqui que eu tô Grava eu aqui, ó Vai fazendo a volta Vai, Tomuru, vai, Tomuru Lembra a infância, moleque Vai, descarrega e dá toque Lembra aquele cheiro Aquele cheiro da cola com o Willis Sabe, mano? O cara tá em choque, ó Tomuru, por favor, não perde não Não perde, Tomuru Vai querer subir na mão Não perde não, Valor Não perde não Não perde não Não perde não Cortou Ó, Digo Derrubou a linha aqui, ó Aqui, aqui Cortou Quebrou 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 Mas cortou o cara, rapaz Cortou, velho Cortou, velho Quebrou, foi tudo ali, tio Mas cortou o pé, irmão Quebrou, foi tudo ali, tio Mas cortou o cara Você viu que cortou o cara, hein Mas cortou o pé, mano Levou lá, mano Dá uma berra Calma, você vai Cadê? Acolha 200 clubpertminton Quebrou Ai, Eller E a cadeira, mano.